Pode ir. Bom gente, mais um videocast, Diego Bauer e Nilson Rodrigues. Moonrise Kingdom, um dos filmes que não chegou aos cinemas daqui, no ano passado. E como essa semana foi complicada... Foi fraca, foi fraca, foi fraca mais de estreia, então... Nossa decisão aqui foi pegar um filme que a gente acha que você devia conhecer. É. Um filme que valia muito a pena e hoje é Moonrise Kingdom. Mesmo esse queimado na semana passada, a Jéssica está aqui do lado e vai mandar a gente calar a boca e ir no próximo tema quando o tempo passar. Tá ok? Beijo, meu amor. Bom, começamos falando do Wes Anderson. O Wes Anderson que é um diretor do estilo bem característico, né? Que muita gente não gosta. Muita gente definitivamente não gosta. Você já conhece melhor, você pode falar. Muito mesmo, ele tem uma visão muito individual, muito provavelmente, é claro, não é pra todos, né? Que é, ele consegue, quando ele acerta, ele consegue sair o filme finalmente como vem. Com poucas coisas que a gente vê por aí. Ele já acertou um filme maravilhoso, que é o Wes Anderson e o Tenenbaums e agora, novamente, ele joga mais um, que eu acho que é o filme que não só mais se assemelha ao Tenenbaums também, é o melhor, desde então, que é o Moonrise Kingdom. É um ótimo filme, é um filme que eu gostei bastante. Assim, a coisa que mais me chama atenção no Moonrise é o rigor, né? Acho que é um filme extremamente rigoroso na questão de enquadramento, assim, eu acho que tudo, né? Figurino, geração de arte, tudo tá bastante bem pensado, mas os enquadramentos pra mim chamam muito a atenção, assim. É, novamente, voltando para o que a gente estava comentando, é um diretor de uma visão única, assim, particularíssima, e emprega todos os recursos que ele puder pra chegar naquela visão dele. E tem uma mão de ferro, porque os enquadramentos, a impressão que passa é de que todos, todos, todos os enquadramentos do filme foram milimetricamente pensados por horas e horas e horas, e tudo está devidamente nos centímetros exatos. Agora, claro, é, eu preciso aqui deixar bem claro que é, de forma alguma, é um filme pesado, engessado, como poderia parecer que o rigor, é um filme levíssimo, né? É, um filme super leve, que contrasta de forma interessante com essa... Com esse rigor, atorzado. É, todo esse rigor. É todo um trabalho fortíssimo, assim, de composição, que serve pensando, pode. Atuações. Atuações, assim, esse rigor do Wes Anderson, obviamente, também passa pelas atuações, né? Com certeza, mas a gente tem um... Tem uma unidade de atuações, né? E, aliás, cara, eu queria muito que vocês dessem uma olhada nos atores desse filme, cara. É um elenco estrelado, assim. Edward Norton, Bruce Willis, Francis McDowell, Bill Murray, Harvey Keitel, Tilda Swinton... Olha aqui, o inglês está ótimo. O que mais? Olha só esse elenco, né? E que todos... é uma unidade de interpretação muito, muito alta, né? Não importa. É, tipo, maior ou menor que a gente fazer a trans individual, de cada um, todos estão operando muito bem esse filme, muito bom. Eu gosto muito do Edward Norton e da Tilda, assim, então, aliás, a Tilda, ela tem um papel pequeno, mas só o nome do personagem dela é Serviço Social. É adorável. Me chamou atenção a atuação do Bruce Willis, porque ele é um cara, assim, que a gente costuma relegar muito, assim, ao papel. Mas por que será? Não é mesmo? Não, claro, boa parte disso é a escolha dele, mas eu acho ótimo ver, nesse contexto, que ele pode atuar, que ele pode exercer o talento dramático que ele tem e que, muitas vezes, a gente subestima. Além, é claro. Ministros, né? É... conduz o filme de forma linda, muito bom. É, uma composição excelente, né? Ótimo. Tão bons alternativos que o elenco adulto do filme, também está excelente, né? Eles têm, nós, pode ter uma química interessante, né? É um casal improvável e é tão bem construído, as cartas que eles mandam, é tão bem construída a relação, né? É uma relação de timidez. Exato. O resultado é comovente, é uma atuação... É muito tocante, assim. É padríssimo. É um filme de sessão da tarde, no ótimo sentido da coisa, assim, é um excelente filme de sessão da tarde. Com certeza, por favor, se você tiver chance, caça, procure um DVD, veja a internet, sei lá, dê um jeito, mas não perca esse filme. Eu acho que tem no lado de uma psicodélica. Não podia falar, né? Torrent, é, politicamente incorreto. Enfim, dê um jeito, mas eu não perca esse filme, isso aí. A Jéssica está falando de terminar. Então, até a próxima vídeo, ok? Obrigado, fique conosco. Muito obrigado.